Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Rafael Porfiro e o STJ Notícias está no ar. Segundo a sessão, homologue entendimento que é possível a penhora de bem de família para saudar dívida de taxa de condomínio. Consumir descontroladamente, fazer financiamento e refinanciamento para pagar as dívidas, um caminho que muitas vezes prejudica o orçamento da família. Na reportagem especial, vamos falar sobre superendividamento. No estúdio, o advogado Rafael Oliveira tira dúvidas sobre o assunto. E ainda, médico que fez vasectomia em vez de cirurgia de fimose vai ter de indenizar paciente. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O STJ Notícias começa com uma decisão da terceira turma. Uma viúva que queria voltar a usar o nome de solteira após a morte do marido teve o pedido negado em primeira e segunda instâncias. Mas, para os ministros aqui do STJ, impedir a retomada do nome na hipótese de falecimento representaria grave violação aos direitos de personalidade. A terceira turma do STJ fixou o entendimento considerando que o divórcio e a viúveis são associados ao mesmo fato, que é a dissolução do vínculo conjugal. Portanto, não há justificativa para que apenas em caso de divórcio a pessoa possa retomar o nome de solteiro. No caso analisado, uma viúva justificou a necessidade do restabelecimento de seu nome original para reparar uma dívida moral com o pai, que teria ficado decepcionado quando ela se casou e optou por incluir o sobrenome do marido. O pedido foi negado em primeira e segunda instâncias, pois foi considerado que não havia erro ou situação excepcional que justificasse a retificação do registro. No STJ, a relatora do recurso, ministra Nancy Andrigue, destacou a importância do direito ao nome como elemento estruturante dos direitos da personalidade e da dignidade da pessoa humana. Quanto à dívida moral, a relatora considerou que os cônjuges se casaram na década de 80, em uma sociedade bastante tradicional e conservadora nos aspectos familiares, e que assim, a situação delicada deveria ser analisada. Por unanimidade, a terceira turma acatou o recurso da mulher e considerou que impedir a retomada do nome de solteira na hipótese de falecimento representaria grave violação aos direitos de personalidade. A segunda sessão homologou o entendimento que é possível a penhora de bem de família no caso de execução de dívida de taxas condominiais, quando o devedor não indica outros bens à penhora. Entendo o caso na reportagem de Damaris Bubans. A segunda sessão do STJ confirmou o entendimento de que é possível a penhora do bem de família na hipótese de execução de dívida de despesas de condomínio, onde o devedor não possui ou não indica outros bens à penhora. O caso julgado envolve um condomínio que, em outubro de 2007, ajuizou a ação de cobrança de taxas condominiais. A sentença que julgou o pedido procedente foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Em novembro de 2010, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença e o condomínio pediu a penhora do imóvel. Sem sucesso, porque a ex-esposa do executado e dona da metade do imóvel alegou a natureza familiar do bem. O caso foi parar no STJ, onde o condomínio entrou com a ação recisória alegando manifesta violação da norma jurídica e erro de fato, pois a decisão considerou não ter ocorrido a intimação pessoal da remeira acerca da penhora do imóvel. Em voto vencido, o ministro Salomão entendeu que a proteção do bem de família deve ser estendida a totalidade do imóvel e que não houve erro de fato, pois a prova da intimação não estava no processo primitivo, só na recisória. Já o relator da ação recisória, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, entendeu que houve intimação pessoal da rena execução, caracterizando erro de fato. Ele ressaltou o fato de que a embargante em nenhum momento se manifestou no curso da ação originária sobre eventual ausência de intimação. Em relação à possibilidade de penhora, o ministro Sanseverino esclareceu que no caso de despesa condominial, ainda que o imóvel seja bem de família, a hipótese é devidamente fundamentada na lei. A maioria dos ministros da sessão acompanhou o voto do relator, permitindo a penhora do bem de família. Um jovem de 20 anos que estava prestes a se casar deu entrada no hospital para fazer uma cirurgia de fimose, mas ao invés disso fizeram nele uma vasectomia. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a culpa exclusiva do médico e ele terá que indenizar o paciente. Os ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceram a culpa exclusiva de um médico que fez uma vasectomia em um paciente de 20 anos, que estava prestes a se casar. Essa cirurgia normalmente é indicada apenas para homens com mais de 25 anos que tenham, no mínimo, dois filhos vivos. Para o presidente da Associação Brasileira de Direito Médico e Bioética, esse tipo de erro é passível de penalidades severas para o médico. Ele pode sofrer comprometimentos éticos, ter uma pena arbitrada pelo Conselho de Medicina, que pode ir desde uma censura confidencial em aviso reservado até a cassação definitiva do exercício profissional. Essa cassação, evidentemente, vai depender dos precedentes dele. Se é o único fato na vida dele, o primeiro processo, muito dificilmente haverá uma condenação tão rigorosa. Ao entrar com pedido de indenização por danos materiais e morais contra o hospital, o plano de saúde e o médico, o paciente alegou que o erro cirúrgico foi a causa do rompimento do noivado, uma vez que não existia mais a certeza sobre a possibilidade de gerar filhos. O equívoco foi constatado ainda durante a operação, quando o duto esquerdo já havia sido interrompido. A Justiça Paulista condenou solidariamente o hospital, o plano e o médico a pagarem indenização por danos morais no valor de R$ 62 mil, além de terem que arcar com a reversão da vasectomia. Para a relatora do caso no STJ, ministra Nancy Andrigue, os fatos apresentados não são suficientes para estender a responsabilidade do erro médico ao hospital e ao plano de saúde. Ela entendeu que o dano foi causado ao paciente exclusivamente por negligência do médico, que deixou de realizar a cirurgia correta. Segundo ela, o dano não decorreu de nenhum serviço prestado pelo hospital e a operadora do plano de saúde também não pode ser condenada, pois o atendimento se deu em caráter particular por escolha livre e consciente do médico urologista. Dessa forma, o colegiado decidiu que o médico deve ser responsabilizado integralmente pelo pagamento da indenização fixada na sentença. Olá! Você sabe o que é uma ação popular e quem deve propô-la? Um especialista no assunto esclarece essas e outras dúvidas no quadro STJ Entrevista. Nos intervalos da Rádio Justiça, o momento do consumidor destaca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de arrendamento mercantil. Você ainda fica por dentro das principais decisões dos ministros aqui do STJ com boletins diários e entrevistas. Saiba seus direitos e muito mais acompanhando a programação da Rádio Justiça e também a nossa página na internet. Soundcloud.com barra STJ Notícias. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta você vai ver uma reportagem especial sobre superendividamento. Eu volto em instantes, não sai daí. O Mundo Moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático, elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. Consumir além do que se pode pagar, usar o cartão de crédito descontroladamente e fazer financiamentos e refinanciamentos na tentativa de sanar as dívidas, são alguns exemplos de comportamentos que levam ao superendividamento. Na reportagem especial de hoje, vamos conhecer histórias de pessoas que estão lutando para se livrar dessa situação e qual o posicionamento da justiça quando o assunto é cobrança. E para tirar as dúvidas enviadas por meio das redes sociais, eu recebo aqui no estúdio o advogado Rafael Oliveira. Rafael, seja muito bem-vindo ao STJ Notícias. Obrigado Rafael, é um prazer estar aqui. Olha, antes da nossa conversa, eu convido você e a você do outro lado da tela a acompanhar uma reportagem especial sobre o tema. Vamos ver? Vamos lá. A gente entende o superendividamento como um fenômeno complexo, né, que decorre da sociedade que nós vivemos hoje. É aquela pessoa que está numa situação que não está conseguindo pagar suas contas. Aquilo que ela ganha não é suficiente para ela pagar as contas. A gente vê várias armadilhas na nossa sociedade que impelem a gente para um consumo que é um consumo desnecessário. É um consumo para que eu ocupe o lugar dos meus afetos. E isso a gente vê em todas as relações. Eu tenho avó que compra além do que pode para o neto. Eu tenho marido que quer se aproximar de uma esposa ou vencer uma situação crítica. E ele usa o consumo para isso. E tem muito jovem também fazendo isso, viu? Para ser exato, 44,8% segundo uma pesquisa recente do Serviço de Proteção ao Crédito. Essa turma entre 18 e 24 anos está devendo mais para os bancos. Flávia Santos sabe bem o que é isso. É bem descontrolada mesmo. Aquelas pessoas assim, tipo que, ah, vou comprar 10 reais, é só ver uma coisa na loja, uma promoção, vou aproveitar e vou comprar. Falei assim, não, mas eu não tenho dinheiro, vou pegar o cartão de crédito, né? Vou pegar o cartão de crédito e só que na hora que chegava a fatura, né? Era um sufoco para poder pagar. Aí, com o passar do tempo, eram cobranças que não paravam mais. Então, assim, era super constrangedor. Perturbava, porque não era só a mim, né? Quando a gente faz o cadastro, eles pedem as referências, né? As referências. Eles estavam ligando para essas pessoas, né? Para deixar recado. O STJ entende que a obrigação de comunicar a inscrição em órgão de proteção ao crédito é da entidade cadastral e não do credor. A tese foi lembrada pela ministra Isabel Galotti, relatora de um recurso que tratava de demanda entre consumidor e banco. O correntista afirmou que era nula a inscrição nos cadastros restritivos de crédito, porque ele não havia sido comunicado previamente pelo banco. No entanto, após consolidar a jurisprudência, o STJ editou a súmula 359, que dispõe que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Vale lembrar que o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor diz que na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. O artigo 71 prevê punição para a conduta de exposição vexatória ou de qualquer outro procedimento que expõe o consumidor injustificadamente ao ridículo ou interfira com o seu trabalho, descanso ou lazer. Nós temos a resolução 125 do CNJ, que seguimos a risca, e lá propõe então uma série de técnicas de negociação para que esse tipo de conflito, que é essa dívida, essa relação de crédito e débito, possa ser resolvida pela conciliação, pela autocomposição. As próprias partes envolvidas decidam qual que é a melhor solução. E é exatamente isso que Flávia está tentando fazer com as inúmeras contas. Estava devendo, chegou, acho que era quase 50 mil reais por causa dos juros. Abaixou para 20 mil. Então, eles diminuíram bastante os juros com essa negociação, e assim, foi negociando, e eles aqui, na mesa aqui, o conciliador e a empresa, e eles conciliando. O João Paulo caiu na armadilha da facilidade do crédito. Hoje, aposentado que faz acordo diretamente com o INSS, e o servidor público é o principal reduto dos bancos, porque é líquido e certo que ele recebe ao término de qualquer empréstimo, qualquer negociado. O servidor público fez novas dívidas e também vendeu outras para bancos diferentes. Comprou a minha dívida e me dava um retorno que eu pagaria um pouco menos, eu falei, por favor, quem pagou 15 meses pode pagar, mas 15 de novo com valor até menor. Quer dizer, ou seja, eu já estava acostumado a não contar com aquele dinheiro. Então você acha natural refazer o empréstimo. A terceira turma aqui do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de se limitar em 30% da renda líquida do devedor, o percentual de desconto de parcelas de empréstimo em conta corrente. O caso envolvia um empréstimo de R$ 122 mil e um acordo de renegociação de dívida na modalidade empréstimo consignado, acerquitado em 72 parcelas mensais. Ao verificar que o valor superava a aposentadoria do devedor, a sentença mantida num acórdão de apelação determinou a limitação dos descontos a 30%. No STJ, o banco pediu o restabelecimento dos descontos na forma pactuada ou subsidiariamente no limite de 50% da remuneração bruta. O relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino negou o pedido. Segundo ele, acolher a pretensão do banco seria uma violação do princípio da dignidade da pessoa humana. A turma, por unanimidade, considerou o desconto em conta excessivo, reconhecendo a existência de risco, a subsistência do consumidor e da família. Essas decisões, elas começam a pautar a vida das pessoas, né? Na medida em que a sociedade sabe o que os tribunais superiores pensam e como eles aplicam o direito, isso começa a influenciar os credores, né? Que vão ter que, de certa forma, ter mais responsabilidade na concessão do crédito. Porque sabem que se for judicializado, a decisão há de ser em determinado sentido. Pois é, Rafael, nós vimos aí na reportagem que quem está super endividado, além de ter que enfrentar aí essa dificuldade para tentar pagar as dívidas, precisa enfrentar as ligações à cobrança. Existe limite para isso? Sim, existe. O que a jurisprudência hoje, inclusive, dos tribunais promove em relação à defesa do consumidor é coibir as condutas, principalmente de instituições bancárias, que fazem uma cobrança, muitas vezes, assediosa contra o consumidor que está em situação de débito, né? Ligações para familiares, em local de trabalho. Muitas vezes não tem nenhuma cobrança já judicializada e aí tenta, por meio até mesmo do desconhecimento das pessoas, nessas ligações, ameaçá-las, né? De que a qualquer momento ela vai ter um bem expropriado ou de que tem já uma pessoa já se dirigindo à residência dela para pegar o carro dela, pegar algum bem dela como uma contrapartida para honrar aquela dívida que ela possui. Infelizmente, é uma conduta muito corriqueira que, como a gente viu aí na reportagem, tem demandado um posicionamento por parte do judiciário. Temos dúvidas sobre o assunto. Vamos ver? Vamos lá. É da Solange Dias. Em que condições o consumidor pode procurar a justiça para resolver sua dívida? Nós mostramos aí na reportagem que a justiça também está auxiliando a isso, né? Sim, exatamente. Muitas vezes, há alguns casos que a gente encontra do banco, por iniciativa própria, sem um respaldo de uma determinação judicial, promover o bloqueio de valores na conta daquela pessoa. Porque, às vezes, a pessoa tem a conta corrente no próprio banco que ela contraiu o empréstimo e está em situação de endividamento. E aí o banco, como tem acesso, acaba quebrando essa privacidade da pessoa e fazendo o bloqueio, muitas vezes, do valor integral e bloqueando tudo que a pessoa tem na conta para tentar assaldar a dívida. Nesses casos, a pessoa deve, sim, procurar o judiciário e buscar uma medida liminar para, de forma urgente e imediata, promover o desbloqueio do valor que foi indevidamente bloqueado pelo banco. Ótimo. Nossa próxima pergunta é do Lucas Andrade. Gostaria de saber o que fazer caso o banco ou loja que não queira conceder o desconto em razão da quitação antecipada da dívida ou queiram cobrar multa pela antecipação? Via de regra, os contratos de financiamento com bancos, com lojas, que são os mais comuns no mercado de varejo, no momento que a pessoa resolve antecipar e quitar aquele empréstimo, aquele financiamento, a instituição é obrigada a deduzir o valor correspondente aos juros que remuneraria o tempo que a pessoa levaria para pagar aquele empréstimo, aquele financiamento. Caso não faça isso, novamente, temos jurisprudência já remansosa no judiciário que garante que seja feita essa dedução. O que importa é pagar essa dívida, né? É, o que importa é pagar a dívida. Vamos ver nossa próxima pergunta, é do Rogério Alencar, lá de Porto Alegre. Em caso de atraso no pagamento das prestações de um carro, por exemplo, o fornecedor poderá ir na casa do consumidor para retirar o bem adquirido? De forma alguma. A gente tem uma máxima no direito e o ordenamento jurídico do Brasil segue essa máxima de que o cidadão, e aí eu coloco as pessoas físicas e jurídicas, nas quais se incluem as instituições bancárias, que ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos. Então, a pessoa que está em situação de débito e está sendo cobrada pelo banco, vamos supor, o financiamento de um veículo. A pessoa atrasou diversas parcelas, o banco já ligou, cobrou, já inscreveu no SPC e a pessoa não pagou e o banco resolve, então, partir para a última medida, que é recuperar o bem, recuperar o veículo. O banco precisa judicializar essa questão e ter o respaldo de uma decisão judicial, que seria um mandado de busca e apreensão, para recuperar esse bem. Sem uma autorização judicial, o banco não pode ir até a casa da pessoa e pegar esse carro. Vamos ver a nossa última pergunta. É da Júlia Arcanjo, lá do Rio de Janeiro. Meus bens podem ser penhorados para pagar dívidas de banco? Sim. O que há na lei é uma exceção para o caso do bem, o imóvel, que é a residência familiar. Via de regra, esse é um bem que é impenhorável, salvo se esse é o bem que foi objeto de financiamento junto ao banco. O sujeito financiou o imóvel onde mora com a família. Nesse caso, o imóvel está sujeito a isso. Então, tem essa proteção com relação ao imóvel onde reside a família. Agora, de maneira em geral, com autorização judicial, o banco pode buscar a penhora de tantos bens quantos forem necessários para que se consiga quitar aquela dívida. Agora, o importante é o consumidor também ter o equilíbrio. Nós vimos aí na reportagem a decisão, a jurisprudência do STJ, que mostra a possibilidade de limitar a parcela em 30% do salário da pessoa, da renda. O problema é que você vai fazendo empréstimo em uma loja, faz empréstimo na outra, isso acaba passando a lei e comprometendo todo o salário. Quando a gente vê uma questão dessa natureza chegando até um tribunal superior, superior ao Tribunal de Justiça, isso revela que há, de fato, alguma enfermidade social com relação ao consumo. Porque para se estar judicializando isso e o judiciário ter que estabelecer um patamar de 30%, é porque a sociedade não está muito bem educada com relação ao consumo e acaba extrapolando. Realmente é preciso ter esse cuidado aí e consciência de consumir até o limite do que ganha. É isso, Rafael. Só tenho que agradecer a sua participação aqui hoje na STJ Notícias. Muito obrigado. Foi um prazer e eu espero ter contribuído aí com esses esclarecimentos. Ótimo. E olha, nós vamos para mais um rápido intervalo e na volta você vai ver que herdeiro pode requerer uso capião de imóvel em partilha de herança. Eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O Superior Tribunal de Justiça não admitiu suspensão de passaporte, mas autorizou a retenção da carteira de motorista para pressionar um devedor a pagar dívida. No caso analisado pelos ministros da quarta turma, uma instituição de ensino pediu a suspensão dos documentos do devedor até que ele quitasse uma dívida de quase R$ 17 mil, o que foi acatado pela Justiça do Estado de São Paulo. O homem recorreu ao STJ, argumentando que a apreensão dos documentos ofende a liberdade de locomoção. Os ministros do STJ aceitaram parte do recurso. Eles consideraram desproporcional a apreensão do passaporte, mas autorizaram o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação para coagir o devedor a pagar a dívida. O relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que existe a possibilidade de retenção do passaporte, mas que deve ser bem fundamentada, e que nesse caso a medida não foi razoável. Os ministros da terceira turma entenderam que herdeiro que mora sozinho em imóvel há mais de 15 anos pode requerer uso capião. A ação de uso capião extraordinária foi proposta por um dos herdeiros que buscava o reconhecimento em seu favor da posse de um imóvel objeto de herança. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou extinta a ação sem julgamento de mérito por entender que o fato de ser herdeira e possuidora do bem de forma exclusiva não permite que ela adquira a propriedade individualmente. O caso chegou aqui no STJ e a terceira turma reafirmou o entendimento de que é possível um dos herdeiros pedir a posse de um imóvel. Para isso, é preciso que ele tenha morado por 15 anos seguidos no local e que os demais herdeiros não sejam contra a transferência da propriedade, conforme prevê o artigo 1238 do Código Civil de 2002. A relatora ministra Nancy Andrigue destacou que o STJ possui jurisprudência no sentido de que um dos herdeiros adquira em nome próprio imóvel se atendidos os requisitos legais do uso capião e que ele tenha exercido posse exclusiva do bem como se fosse dono. Com a decisão do STJ, o processo deve retornar à origem para julgamento de mérito. A terceira turma do STJ determinou que mesmo com laudo de neurocirurgião, psiquiatra deve realizar perícia complementar sobre internação involuntária. A Lei 10.216 de 2001 estabelece que para a internação involuntária de paciente em clínica psiquiátrica é necessária a participação e a avaliação de um profissional que justifique a internação. Se for uma perícia psiquiátrica, uma junta médica oficial, uma junta médica do Estado, que por algum motivo, seja trabalhista, seja cível, seja criminal, qualquer demanda dessa natureza, há necessidade de ter pelo menos um psiquiatra nessa junta. Não é possível fazer uma avaliação especializada sem a presença do especialista. Foi exatamente isso que os ministros da terceira turma do STJ determinaram ao julgar o recurso de uma mulher contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que havia mantido a sentença que julgou não ser necessária a perícia complementar ou substitutiva em processo no qual havia laudo pericial apenas de médico neurocirurgião. O caso foi parar em segunda instância depois que o juiz indeferiu o pedido de realização de nova perícia e encerrou a fase pericial considerando apenas o laudo assinado pelo neurocirurgião. No recurso ao STJ, a mulher contestou a decisão, ressaltando que a internação, contra a vontade dela, foi determinada por neurocirurgião com base em informações prestadas pelo marido na época. O médico considerou a mulher incapaz de decidir sobre a própria internação e que ela apresentava risco de suicídio, agressão e fuga. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrigui, explicou que tanto o neurocirurgião quanto o psiquiatra têm capacidade técnica para produzir o laudo e que cabe ao julgador interpretar a perícia e considerar o seu valor judicialmente. Mas, como se trata de um caso em que houve a privação de liberdade da paciente, é necessário um laudo complementar de um psiquiatra para verificar com maior segurança se a mulher realmente sofria de transtornos tão graves a ponto de justificar a internação. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça elegeu o ministro João Otávio de Noronha e a ministra Maria Tereza de Assis Moura para os cargos de presidente e vice-presidente, respectivamente, para o Bienio 2018-2020. João Otávio de Noronha é o atual Corregedor Nacional de Justiça e ministro do STJ desde 2002. No final de agosto, quando a ministra Laurita Vaz encerrar o mandato na presidência do tribunal e passar a gestão para o ministro João Otávio de Noronha, o cargo de Corregedor Nacional de Justiça ocupado por ele vai ser exercido pelo atual vice-presidente da corte, ministro Humberto Martins. Por unanimidade de votos, a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve indenização fixada em R$ 800 mil em favor dos pais de uma criança de 3 anos morta em uma troca de tiros durante a operação policial no Rio de Janeiro. Os ministros entenderam que o valor determinado pelo Tribunal de Justiça do Estado é condizente com a gravidade do caso. O relator ministro Gurgel de Faria lembrou que a jurisprudência do STJ admite em caráter excepcional a alteração do valor arbitrado caso se mostre irrisório ou exorbitante, o que, segundo ele, não se verificou nesse caso. O STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanhe o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau! Legenda Adriana Zanotto